Música Meu nome é Márcia Reis, eu sou perita médica legista da Polícia Civil há 14 anos e atualmente eu estou na função de diretora do IML. Música Médico legista, a gente pode dizer que é um policial civil com uma função muito diferenciada, muito especializada na instituição. A gente utiliza os nossos conhecimentos médicos a serviço da justiça. Música A profissão de perito médico legista, ela requer vários atributos, vários, mas entre eles a gente pode citar respeito, responsabilidade, um olhar humanizado, imparcialidade, rigor técnico e empatia também com as pessoas. Música Quando se fala em ML, as pessoas pensam o seguinte, a pessoa morreu. Mas não é bem assim. Nós trabalhamos com pessoas que vêm aqui vítimas de violências diversas, acidentes, agressões, exames toxicológicos, pessoas custodiadas pelo Estado e também vítimas de violência sexual. A gente produz cerca de 50 mil laudos por ano ligados a pessoas vivas. Mas em pessoas falecidas, são produzidos mais ou menos em torno de 2 mil, um pouco mais do que 2 mil laudos por ano. É um desafio termos condições estruturais, efetivo, para que a gente possa ter tempo para se dedicar a cada caso que a gente precisa produzir o laudo. Existem múltiplos saberes que precisam ser trabalhados e investidos para que a gente continue sendo uma referência. E para a gente continuar sendo referência, a gente precisa investir no principal ator para esse trabalho de excelência, que é o perito médico legista. Se orgulhem da sua profissão, procurem fazer o seu melhor e se lembrem que o resultado do seu trabalho vai produzir a diferença na vida de uma ou de várias pessoas. Feliz dia do perito médico legista.